Os delegados de polícia devem entrar em greve a partir da próxima segunda-feira. O presidente da Adepol, Paulo Márcio, conversou há pouco com nossa equipe de reportagem e explicou os motivos da paralisação. Vários fatores, dentre estes o não pagamento das horas extras trabalhadas anteriormente a maio de 2016 foi um verdadeiro calote. Também o não pagamento da licença prêmio vendida pelos delegados de polícia desde 2013. A acumulação indevida de delegacias. Há casos em que delegados acumulam 3 e 4 delegacias sem condições humanas para tanto e também sem receber nenhuma contrapartida financeira. Além de uma série de questões que foram discutidas aqui pela categoria. Delegado, a greve a partir de segunda-feira até lá. O que é que vai funcionar e o que não vai funcionar nas delegacias a partir da próxima segunda-feira. Exato. Amanhã nós enviaremos ofício ao delegado-geral informando o início da greve a partir das 8 horas da manhã da segunda-feira. Só funcionarão na capital a Plantonistas Norte e a Plantonistas Sur e alguns órgãos e unidades da própria administração como o COOP, a Corregedoria, a Cadepol, o Deltap e o próprio Dipol. E no interior do estado as duas regionais, de distância e Itabaiana, para atender todo o conjunto da população do interior. A categoria evitou a greve junto, tentou evitar a greve junto ao governo do estado? A todo momento tentamos o diálogo. Inclusive no último dia 26 entramos em contato com o vice-governador, 26 de agosto, para tratar de alguns assuntos, mas infelizmente não fomos recebidos. O secretário de Comunicação, Salles Neto, informou que o governo do estado vai manter o canal de negociação aberto e espera contar com o entendimento dos delegados. Disse ainda que todas as providências estão sendo tomadas para o pagamento em dia dos salários. E que a equipe econômica está estudando meios para atender as reivindicações das outras categorias, como policiais civis e militares. E que a equipe econômica está estudando as reivindicações das outras categorias.